Porque eu vou dizer uma coisa para os guardas municipais aí de São Paulo. A minha esperança de ter pelo menos um colega, deputado federal, guarda municipal, está aí em São Paulo. Com um número expressivo que vocês têm, onde matematicamente essa conta fecha. Porque no estado do Rio de Janeiro nós somos 18 mil, mas o Rio de Janeiro vai dar o seu recado. Nós vamos conseguir fazer valer a nossa voz e a nossa luta lá dentro. Agora, São Paulo, que tem um número de mais que o dobro do Rio de Janeiro, é onde eu reservo as minhas esperanças, que nós vamos ter outro gabinete, outra assessoria em conjunto, a gente espremer ali dentro e finalmente conseguir trazer bênçãos tais para os guardas municipais, que vai refletir no bolso da família do guarda e na dignidade do emprego, do trabalho. Então, São Paulo, por favor, não deixe o Brasil na mão. Guarda de São Paulo, concentre-se, escutem, divulguem, compartilhem esse trabalho. Vamos eleger guarda municipal.